salve salve galera beleza tô aqui hoje para mostrar as novidades da atualização 3.2 da bmps aqui já a princípio vamos ver os novos uniformes é do corinthias que são os uniformes da temporada 2021 é que vazou e aí ele já já fizeram aqui pra pra vocês o uniforme 1 quanto uniforme 2 depois eu vou mostrar eles em game também beleza aí também nessa atualização tem os uniformes da chapecoense vamos lá dar uma olhada aí galera pra vocês os uniformes da temporada 2021 da chapecoense tanto uniforme 1 quanto uniforme 2 também vou mostrar pra vocês no dentro do jogo como eles ficaram também deixa eu ver se eles têm mais combinações também já tá certinho também com as combinações com o uniforme atualizado e é de uniformes também temos os novos uniformes do psg vamos dar uma olhada lá E aí galera uniforme 1 do psg qualidade impecável e o uniforme rosa também está presente agora utilizado certinho muito show esse uniforme 1 do psg 2021 2022 e agora aqui no modo editar vou mostrar as faces novas que a atualização trouxe uma delas é do jogador vinicius balieiro dos santos e tivemos também um pacote de faces para o time do grêmio aqui nessa atualização começando aqui com a face do do darlan vamos dar uma olhadinha qualidade sempre top né galera também tivemos uma atualização na face do jean pierre E aí ó pra vocês ó bigodinho dele certinho está tudo no pescoço top demais né galera e também aqui no pet temos o novo jogador né aqui que ainda não chegou mas falta pouco para ele assinar oficialmente com o grêmio né galera tá aí o Douglas Costa aqui ele tá com o número 25 mas é porque ele falou que ia vir com a 10 e depois com a 7 então mas assim que que ele definiu o número dele o pessoal da do pet arruma ou ou a gente mesmo aqui que joga pode alterar isso rapidamente né aí aqui no time do Flamengo já tivemos mais uma vez a alteração de cabelo do Gabigol né já que ele troca de cabelo a cada cada 7 dias cada 10 dias então tá aqui o Gabigol já com o cabelo dele loiro as tatuagens como sempre Gabigol aí pra vocês galera agora aqui no Bahia galera também tivemos novas faces adicionadas nessa atualização começar aqui com o Matheus Teixeira goleiro do do Bahia também tivemos a atualização da face do Matheus Bahia também tivemos a atualização da face do Marcelo Ryan aqui pra vocês e por último aqui no clube do Bahia tivemos a atualização do Vini Almeida vamos dar uma olhada em detalhes com a nova face dele já aqui no time do Corinthians tivemos três novas faces uma delas é a do Camacho do zagueiro Raul Gustavo do zagueiro Raul Gustavo também do volante lateral Luiz Mandaca já aqui na série B tivemos também a atualização de uniforme de goleiro do cruzeiro já aqui no Vasco da Gamas tivemos um pacotão de faces pra vocês galera começando aqui pelo Romulo também tivemos a face do Lucas Figueiredo também tivemos a face do Lucas Figueiredo a face do Léo Jabá e por último do Laranjeira aí galera agora em game vamos estar mostrando os novos uniformes do Corinthians da temporada 2021 começando aqui pelo uniforme 2 né top demais e agora reforme 1 aí pra vocês agora estamos aqui com os novos uniformes da Chapecoense galera começando aqui com o uniforme número 1 mais detalhes pra vocês mais detalhes pra vocês agora o uniforme número 2 da Chape e aí 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 aí agora o uniforme número 1 do PSG em game pra vocês galera e aí e também o uniforme rosa né uniforme número 4 e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Galera, então é isso aí, todas as novidades do patch WMPs 3.0 mais a atualização 3.1 e agora a atualização 3.2. Vou estar deixando aqui algumas imagens dos uniformes de treinadores que eles também atualizaram e também a parte escrita das correções e atualizações que eles fizeram, beleza? Agradeço a quem acompanhou o vídeo até agora, se você assistiu deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí PSG Rosa. Valeu galera, tamo junto.